Música Visite nosso site. Clique aqui no canto superior à direita. Clique em Resumo e Novela. Aqui no site você verá as últimas postagens dos resumos das novelas. Para pesquisar a sua novela preferida clique aqui. Digite o nome da novela. E pronto. No capítulo 005, segunda-feira, 11 de julho, Josué manda os hebreus se prepararem para invadir e conquistar Canaã. O rei Marek e a rainha Calésia assistem a uma luta no palácio. Jamal e Muralha se enfrentam em um confronto mortal. Noemi tenta confortar a dor de Leia. Josué avisa que enviará dois espiões para Jericó. A Cana critica o plano do líder dos hebreus. Josué se aproxima e o vilão disfarça. Tobias dá em cima de Chaya enquanto recebe os cuidados da moça. Zaqueu se aproxima e o irmão de Samara fica sem graça. Merodaki se queixa da violenta luta entre Jamal e Muralha. O rei Marek vibra com o confronto dos gladiadores. Kemuel vai até a tenda onde está Tobias e chama o filho de covarde. O líder tribal sugere que Tobias seja um dos espiões solicitados por Josué. Em conversa com Chaya, Zaqueu comenta que gostaria de se oferecer como um dos espiões. Muralha consegue golpear Jamal e sai vitorioso da luta. Eloy fala sobre o passado de Josué para Samara. A vilã entra escondida no quarto do líder hebreu e é surpreendida com a chegada dele. Ela o constrange ao dar em cima do rapaz. Eloy chega e consegue livrar Josué da saia justa. Marek se enfurece ao ouvir Racon dizer que não conseguiu matar Josué. O oficial promete que logo trará a cabeça do líder hebreu. Discretamente, o rei faz um sinal para Tibar matar Racon. Tibar sobe a muralha com Racon e pega mais informações sobre Josué. Friamente, ele assassina Racon. Na tribo Naftali, Peda é o bebê vinho enquanto os outros se divertem em volta da fogueira. Isaac e Temá disputam uma dança com Adélia e Neziá é rejeitada. Zaqueu avisa que vai se oferecer para a missão dos espiões. Jéssica discute com Salmão ao saber que ele também deseja seguir nesta missão. A rainha Calese e algumas sacerdotisas dançam em um ritual ao deus Baal. Merodá que deita-se ao chão rodeado por serpentes. O principal sacerdote de Jericó avisa que Baal quer um novo sacrifício, desta vez com uma criança inocente. Calese ordena que Tibar escolha esta criança para o sacrifício. Durante a comemoração em volta da fogueira na tribo Naftali, Josué chega e avisa que precisará de dois espiões para entrar em Jericó. Salmão se prontifica a ajudar e Jéssica vai embora enfurecida. Zaqueu e Melquias também se oferecem para a missão. Todos dão risadas quando Opniel se prontifica a ser um dos espiões. Josué elogia a atitude do rapaz. Makir também se oferece para a missão. Livana se assusta e diz para ele não ir. Ele dá de estranha e questiona a filha, mas ela desconversa. Por fim, Iru também se prontifica a seguir na missão. Enojada, Raab chora depois de Tibar deixar seu quarto. O comandante conversa com outros oficiais e diz que precisará encontrar uma criança inocente para o sacrifício. Josué avisa que fará um torneio para escolher os dois espiões hebreus. Samara volta a esbilhotar o quarto de Josué. O líder hebreu chega acompanhado de Eloy e a vilã se esconde atrás de uma cortina. Raab e Liora comentam sobre a vida difícil que levam na estalagem. Tibar se dá a conta que esqueceu sua espada no quarto de Raab e volta para buscar. Sem ser notado, ele acaba escutando a conversa entre sua amada e Liora. A prostituta diz ter nojo de Tibar. O comandante se entristece e deixa cair uma lágrima. Ele se afasta da porta com um ar sombrio. Logo em seguida, Tibar se recorda de Noba, irmão de Raab, e diz já saber qual criança escolherá para o sacrifício. Josué e Eloy percebem que há alguém escondido atrás da cortina. Constrangida, Samara tenta se explicar. Tibar vê Raab e Liora deixando a estalagem e resolve segui-las. Josué se recusa a ficar conversando com Samara antes de dormir. Liora se despede de Raab e segue em outra direção. Tibar segue Liora. Samara humilha Aruna e mente dizendo que Josué está apaixonado por ela. Ao se preparar para dormir, Josué se lembra da responsabilidade de conduzir os hebreus como fez seu tio Moisés. Caleb avisa a Noemi sobre a decisão da escolha dos espiões. Josué tem um pesadelo onde os hebreus se voltam contra ele. No capítulo 006, terça-feira, 12 de julho, assustado, Josué acorda do pesadelo. Tibar encontra Liora e avisa que lhe dará um castigo. Em conversa com Noemi, Caleb alerta sobre a responsabilidade que Josué carrega. Sem conseguir dormir, Aruna se lembra das humilhações de Samara. Ela se pergunta sobre seu próprio passado e decide sair para dar uma volta. Josué encontra a moça e os dois conversam sobre a vida. O líder hebreu conta sobre a ida de Samara ao seu quarto. Aruna disfarça o incômodo e promete guardar segredo. Cada um em seu quarto, Josué e Aruna oram a Deus. Liora, machucada e cheia de hematomas, chega até a casa de Raabe. Ela conta que foi agredida por Tibar e alerta que a amiga corre perigo. Josué avisa que está providenciando uma nova tenda para a família de Kemuel. Leia tenta provocar Aruna, mas a moça consegue se conter. Ela sai apressada e procura um lugar para ficar sozinha. Yonah escuta desabafando e pede para Aruna confiar nela. Tibar encontra com o rei Marek e a rainha Khaleesi no palácio. O comandante avisa que já encontrou uma criança inocente para o sacrifício. Tibar e alguns soldados chegam até a casa de Raabe. O oficial surpreende a todos ao avisar que levará Nubá. Raabe se desespera e sai atrás de Tibar e os outros soldados. Ela implora pela vida do irmão, mas Nubá é levado para o palácio. Khaleesi e Merudaki recebem um menino. Raabe tenta seguir o irmão, mas é impedida de continuar avançando. Aruna desabafa com Donai e ganha a confiança da moça. A filha de criação de Leia e Kemuel diz acreditar que Josué esteja apaixonado por Samara. O líder dos hebreus se prepara para escolher os dois espiões que entrarão em Jericó. Livana encontra Makiri e pede para ele não participar da competição que definirá os espiões. Ele pede um beijo para a moça, mas são surpreendidos com a chegada de Irú. Tobias pede para ir ao combate, mas Darda e Shaya o impedem. Tibar encontra Raabe na escadaria da frente do palácio e carrega a moça pelos braços. O povo hebreu se reúne para assistir o combate que escolherá os dois espiões de Israel. Salmon, Ophniel, Makuir, Zaqueu, Irú e Melquias participam da disputa. Samara se senta ao lado de Josué, mas se desaponta em seguida ao ver o guerreiro se levantar. Três duplas são definidas para o confronto e o combate começa. Melquias vence Ophniel com facilidade. Tibar busca Nobanacela e Raabe se desespera. Zaqueu e Salmon iniciam a próxima luta. Salmon vence o confronto. Jéssica chora de tristeza, pois ela teme que um noivo torne-se um espião. Calese e Merodaque se preparam para iniciar o ritual. Aralto avisa ao povo de Jericó sobre o sacrifício de Nobá. Mila se desespera ao ver que Orias está conformado com o sacrifício do filho. Calese se arruma para o ritual ao deus Baal. Merodaque afirma que o sacrifício garantirá a derrota dos hebreus. Em uma espécie de gaiola, Nobá é conduzido ao sacrifício. Presa na masmorra do palácio, Raabe se apavora ao notar que o irmão está sendo conduzido à morte. Iru e Maquiri iniciam a terceira e última luta. Iru provoca Maquiri e acaba vencendo o confronto. Em Jericó, o povo se reúne em frente à praça central para assistir o sacrifício de Nobá. Mila se desespera ao ver Merodaque iniciar o ritual. Orias não aguenta e chora. Nobá se apavora. No capítulo 007, quarta-feira, 13 de julho, Merodaque se aproxima de Nobá com um punhal e se prepara para sacrificar o menino. Presa na masmorra, Raabe sofre sem ter notícias do irmão. Melquias, Salmão e Iru lutam para decidir quem serão os dois espiões que entrarão em Jericó. Iru dá uma rasteira e derruba Melquias. Josué anuncia que Salmão e Iru são os dois espiões escolhidos. Kaleb parabeniza o filho. Jéssica chora inconformada. Melquias lamenta a derrota. Maquiri questiona a postura de Iru e na briga. Eles discutem na frente de Kaleb. Livana diz estar feliz por Maquiri também ter perdido. Noemi e Kaleb questionavam Iru sobre a história dele ter trapaceado na luta contra Maquiri. Chateado por não ter sido escolhido como um dos espiões, Zaqueu é consolado por Shaya. Apavorada, Raabe implora para os deuses de Canaã ajudarem Nubá. O povo vibra à espera do sacrifício do menino. Desesperada e de mãos atadas, Raabe ora ao Deus de Israel. Do alto das muralhas de Jericó, o oficial Kádimo avista uma caravana real se aproximando pelo deserto. Raabe continua orando ao Deus dos Hebreus. A comitiva do rei Durgal chega à cidade de Jericó. Samara conversa com Josué e acaba assumindo gostar do líder hebreu. A vilã diz amar o rapaz. A ruína chega de repente e avista os dois abraçados. Samara fica indignada ao notar que Josué não correspondeu sua iniciativa. A ruína avista Samara em um canto chorando e vai até lá. A filha de Kemo é o mente, dizendo que Josué a beijou. Samara se lamenta com sua mãe. Leia dá conselhos para a filha conseguir atrair o líder hebreu. O povo de Jericó vibra à espera do sacrifício de Nubá. Raabe demonstra sua fé no Deus de Israel. Kádimo diz algo no ouvido do rei. Desesperado, Horias abraça Mila. Marek ordena que o ritual seja interrompido. Merodak e Khaleesi não entendem a atitude do rei. Mila e Horias ficam incrédulos. O povo começa a se agitar. Tibar ordena aos soldados que matem o primeiro que se aproximar de Marek. Grouk diz para Raabe que Nubá deve estar morto. Ela se mostra confiante no poder do Senhor. Marek discursa para o povo. O rei avisa que o ritual teve que ser interrompido devido à chegada de um rei estrangeiro. Khaleesi avisa que em breve o sangue de Nubá será derramado. Mila grita tentando encorajar o filho. Raabe reencontra o irmão na cela e chora emocionada. Mila agradece aos deuses de Canaã. Tibar liberta Raabe. Ela pede para continuar presa ao lado de Nubá, mas é expulsa do palácio. Lioran para a amiga. Alguns hebreus limpam e reconstroem a tenda de Kemuel. O líder tribal agradece a Josué. Dissimulada, Samara se desculpa com o guerreiro. Aruina avista a conversa dos dois de longe e fica um pouco incomodada. Khaleesi reclama da atitude do rei Durgal em chegar sem avisar. O rei estrangeiro entra na sala do trono e presenteia os soberanos de Jericó. Durgal oferece Zuma, um bravo guerreiro núbio, ao rei Marek. O lutador exibe sua força na frente de todos. Marek pede aos soldados para prepararem um combate para testar o presente. Josué orienta Iru e Salmão para a infiltração em Jericó. Iru diz que a missão será fácil. Josué e Khaleesi o repreendem. Eles avisam que os espiões precisarão estar disfarçados para que tudo dê certo. Jéssica alerta Salmão sobre o perigo da missão. Em conversa com Leia, Samara faz planos ao lado de Josué. Eloi elogia a conduta de Aruna. Liora aconselha Raabe a tirar proveito da paixão que Tibar sente por ela. Zuma e Murala lutam para satisfazer Marek e outros nobres no palácio. O rei vibra com a vitória do novo guerreiro Zuma. Tibar, Marek e o rei Burgal comentam sobre as proezas dos hebreus. Marek manda Tibar atravessar o rio Jordão para descobrir os planos do exército de Israel. Jéssica discute com Salmão. Ela diz que ele a perderá caso siga na missão. Samara flagra Josué elogiando Aruna. Na estalagem, Raabe dança e seduz Tibar. Ela finge sentir ciúmes do comandante, que acaba acreditando. No capítulo 008, quinta-feira, 14 de julho, Samara conversa com Leia e diz que viu Josué elogiando Aruna. Isaac e Temá disputam uma dança com Adélia. A moça avisa que ficará solteira até sua irmã, Nesia, conseguir se casar. Josué avisa a Pedael que os espiões precisarão de um bom disfarce. Eles escolhem roupas de mercadores de pele. A Khan, Melquias e Jibar se mostram ambiciosos com as riquezas que poderão encontrar em Jericó. Iru provoca Makiri e Levana tenta aliviar a tensão. Eloi conversa com Unai e faz elogios a Aruna. Kemuel discute com Leia e pede para a esposa esquecer o passado. Amanhece no acampamento de Sitim. Sorrateiros, Tibar e Kadimo atacam dois soldados hebreus. Os cananeus se disfarçam com as roupas dos guerreiros de Israel. Os dois homens de Marek caminham disfarçados. Kalebe avisa a Noemi que Iru deverá aprender com a vida. Josué vai até a tenda hospital. Ele repreende a atitude covarde de Tobias. Shaya se incomoda com as cantadas do filho de Kemuel. Iru provoca Makir novamente ao tocar no nome de Levana. Os dois discutem Makir e dão um empurrão no filho de Kalebe. Iru acaba caindo de uma ribanceira e cai desacordado. Eloi começa a arrumar a tenda de Josué e nota que alguém se esconde atrás da cortina. Ele pensa que se trata de Samara novamente. O criado então é surpreendido com o ataque de Tibar. O comandante faz Eloi de refém e exige informações sobre o líder hebreu. Escondido do lado de fora da tenda, Kadmo nota a aproximação de Josué, Kalebe e outros hebreus. O oficial cananeu percebe bem o rosto de Melquias. Tibar é avisado sobre a aproximação dos hebreus e decide levar Eloi. Makir tenta socorrer Iru. Ferido, o provocador pede que Makir não diga nada a Josué. O líder hebreu retorna para sua tenda e estranha a ausência de Iru e Makir. Raabe diz para Orias e Mila que o deus dos hebreus salvou Noba. Kaleze e Merodaki visitam a oferenda na masmorra. Marek pede para Kaleze dançar para Durgal. O rei estrangeiro não se contém e dá em cima da rainha. Kamir alerta Durgal sobre a perigosa investida. Na tenda de Josué, o líder hebreu orienta seus homens. Melquias desdenha de Opniel e é repreendido por Salmon. Josué desconfiar em Opniel. Makir e Iru chegam à reunião e inventam uma desculpa. Josué estranha o sumiço de Eloi. Opniel procura pelo criado no quarto e vê que algo estranho aconteceu. Josué e os outros homens percebem que Eloi foi raptado pelos cananeus. O líder hebreu avisa que a missão para Jericó foi adiada e que todos devem ir à caça desses cananeus. Josué pede para Aruna avisar a família de Eloi. A Khan sugere que Jibar não desperdice a oportunidade de se casar com Axa. Opniel chega ao local de treinamento e avisa sobre a captura de Eloi. Jibar se exibe para Axa. Opniel se incomoda. Josué pede a Deus para ajudá-lo a encontrar o criado. A cavalo, os outros hebreus também procuram por Eloi. Makir se preocupa com o estado de saúde de Iru. Enquanto é carregado por Tibar e Kádio, Eloi dá um jeito e consegue deixar uma de suas sandálias no caminho. Aruna chega para avisar a Yonah e se surpreende ao ver que Leia e Samara já estão por lá. Pessimista, Maira preocupa ainda mais a filha Yonah. Aruna demonstra sua fé em Deus. Em uma caverna, Tibar e Kádio torturam Eloi para saber informações sobre Josué. Bravamente, o criado se recusa a falar qualquer coisa sobre o líder hebreu. Kádio força Eloi a beber vinho até se engasgar. Tibar se enfurece com o silêncio do rapaz. Kaleb alerta sobre o perigo de Eloi conceder informações ao inimigo. Josué desconfiar completamente em seu criado. Mesmo com muita dor, Iru disfarça o ferimento. Salmão encontra a sandália deixada por Eloi no caminho. Tibar tenta tirar informações do criado, mas Eloi se recusa a falar. O comandante ordena que Kádio continue torturando o rapaz. Enquanto segue na busca, Akam é surpreendido por dois soldados cananeus e se entrega. O pai de Melquias e Jibar começam a negociar com Tibar. Ele diz querer ouro para entregar os planos dos hebreus. Akam conta sobre a missão de Josué de enviar dois espiões para Jericó. No capítulo 009, sexta-feira, 15 de julho, Tibar diz que Akam será seu informante secreto. O comandante entrega um anel para que ele possa entrar em Jericó. Tibar e Kádimo deixam o local. Akam tenta acordar Eloi. Tibar, Kádimo e os soldados cananeus seguem para Jericó. Salmão entrega a sandália deixada por Eloi no caminho. Josué manda Salmão e Iru se prepararem para a missão dos espias. Kalebe estranha a ausência de Akam. Jéssica tem nova discussão com Salmão. Ela leva Lila para a casa de Elias. Jéssica avisa ao pai que terminou o noivado. Iru se despede de seus familiares. Kalebe acaba discutindo com o filho. Noemi nota que Iru está com febre. Josué se mostra culpado pelo desaparecimento de Eloi. Aruina o consola e é elogiada pelo líder hebreu. Sem ser vista, Samara presta atenção na conversa dos dois. Kalebe chega e não gosta da aproximação de Josué e Aruna. Samara conversa com Leia e diz temer que seu amado descubra a mentira que contou para Aruna. Leia avisa que colocará a enteada em seu devido lugar. Já sob o efeito do vinho, o rei Durgal conta suas historias para Kaleze e os outros nobres do palácio. Marek se irrita ao ver o rei estrangeiro cobiçar sua rainha. Leia ordena que Aruna não fale mais sobre o falso romance entre Samara e Josué. O líder hebreu das últimas coordenada sobre a missão dos espias. Jogli, Elisafã e Samuel conspiram contra Josué. Salmão percebe que Iru está ferido. Josué impede que ele siga na missão. Melquias se oferece para substituir Iru e o líder hebreu aceita. Uzzi avisa que Akã encontrou Eloy. O vilão mente se gabando pela captura do criado, que está desacordado. Josué avisa que Melquias substituiu Iru. Akã se preocupa e mente de novo ao dizer que Eloy deu com a língua nos dentes. Dissimulado, Akã tenta acordar o criado. Josué questiona sua atitude. Iru se explica para Tobias. Tibar avisa ao rei Marek sobre as descobertas que fez no acampamento do povo hebreu. Josué avisa que Salmão e Melquias correm perigo. Jogli e Samuel conspiram contra o líder hebreu. A arruina pede para avisar aos espias, mas Josué diz preferir que o soldado faça. Zaqueu se oferece para ir atrás de Melquias e Salmão. Samara percebe que Aruna se afastou e resolve segui-la. A vilã impede que Arruina vá atrás dos espiões. Josué e Caleb dão as últimas orientações a Zaqueu. Samara percebe que Josué pode se zangar com Arruina e decide deixar a moça partir. Arruina segue com Zaqueu na busca por Melquias e Salmão, cada um por um caminho. Os dois espiões hebreus começam a rimar para atravessar o rio Jordão. Cavalgando, Zaqueu segue na busca. Também a cavalo, Arruina procura pelos espias. Salmão e Melquias atravessam o Jordão e seguem para Jericó. Josué ora a Deus pedindo proteção. No palácio, Marek e Durgal assistem Zuma e Muralha duelarem com outros lutadores. Khaleesi suspira com o físico de Zuma. Marek vibra com a batalha. Khaleesi alerta Durgal sobre o perigo que corre tentando seduzi-la. A rainha das serpentes faz um sinal para Tupac. Ela segreda algo a ele olhando cobiçosa para Zuma. Shaya, Darda e Gesana cuidam dos feridos na tenda hospital. Euna chega para visitar Eloy, que permanece desacordado. Sempre pessimista, Marek preocupa ainda mais sua filha. Darda avisa que Eloy pode ter traído os hebreus. Jéssica se desespera ao descobrir que os espiões podem ser mortos assim que pisarem em Jericó. Axa tenta acalmar Lila. Zaqueu atravessa o Jordão em busca de Melquias e Salmão. Trancafiados na masmorra do palácio, Zuma e Muralha conversam sobre o passado. O guerreiro Núbio afirma que já foi um rei. Eles falam da hipótese de um dia atacar Marek. Samara avisa que a ruína foi atrás dos espiões. Josué se espanta. Caleb diz que a moça desrespeitou uma ordem do líder dos hebreus. Em conversa com Liora, Raab diz ter esperança em viver em um lugar melhor. Na entrada do palácio, Tibar avisa ao soldado sobre a possível chegada de espiões hebreus. Ao terminar de se disfarçar, Salmão se abre com Melquias e diz que Jéssica rompeu o noivado. Zaqueu cavalga em direção aos espiões. Salmão e Melquias avistam uma caravana de mercadores e decidem se juntar ao grupo. A Khan volta a afirmar que Eloi deve ter delatado a missão. Josué se mostra confiante no caráter do seu criado e avisa que irá ao lugar onde a Khan enfrentou o Cananeu. O vilão engole seco, mas é obrigado a concordar. Zaqueu se aproxima da entrada de Jericó. Ele avista Salmão e Melquias entrando na cidade com a caravana de mercadores. Fonte. A Terra Prometida, novela da Recorte, resumo dos próximos capítulos. Olá, obrigado por assistir nosso vídeo, resumo e novela. Saiba dos próximos resumos, inscrevendo-se em nosso canal, clicando aqui. De um joinha clicando aqui, e ajude a crescer nosso canal. Compartilhe nosso vídeo nas redes sociais. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho